Oba! E aí rapaziada, tranquilo? Bom, o ano máscara de Toys é um modzinho de Toy Story e Fortnite Funk. Alguma creepypasta aí que eu não sei qual é, ou várias, né, digamos assim. A gente pode ver nessa imagem aí que tem o Woody com a máscara do Jason, sei lá, ou o chapéu do Fred. E outras que eu não tô entendendo muito bem. Então bora conferir. Temos uma, duas, três, quatro, cinco semanas. Então bora, bora lá. Se puder deixa o like, mano, vai me ajudar muito. Eu tô gravando num microfone novo que eu acabei de comprar. Tô muito animado pra ver como vai tá minha voz durante esse mod. Espero que vocês gostem, tá? Então bora. Pã, pã, pã. Oh my que velho. Tá acelerando. Quem será que vai aparecer primeiro? O Woody? Ou o Buzz? Nossa, brutal! Tal? Puxando a cordinha do... Das costas dele pra falar. Que isso, pai? Esse dedo do meio aí. Que grosseria é essa, meu amigo? Bora. Toys carry. Haha. Começou bem, começou bem Vamos Essa mãozinha aí da sua boca Tá dando o dedo no meio Ela tem que ter entrado de algum lugar, meu filho Bom Uma coisa engraçada também Que ele tá fazendo é Quando ele vai nas notas dos lados Tanto o olho quanto a estrela dele Vai conforme as cores Interessante isso O olho é até ok, mas a estrela Do peito É Ele é um boneco, ele pode fazer tudo Vamos lá Eu tô vendo ali atrás Alguma coisa escrita The Bite of A Mordida de 95 Oxi Isso me lembrou A mesma coisa que lembrou vocês Bora lá Flashlight Mano, ele tá com uma carinha bizarra, hein Por que ele só tem Quatro dedos? Tô percebendo tudo Quando ele tá dedo no meio são cinco Será que esse dedo não é dele? Dessa mão Será que tem alguém ali, ó Pra fazer Ihhh Oxi Será que são cinco músicas? Bora ver A Week 2 Dá um dolandzinho Deve ser sim um creepypasta diferente De Toy Story Provavelmente 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go Então bora Caraca, eu já vi essa creepypasta já Ele selepa Eu tentava Eu não podia Eu não tinha Ele selepa Tava no outro mod Só que eu não sei sobre Eu vou ler Vou procurar saber O boyfriend ali no fundo Nossa, buscar Calma Preto e branco É meio difícil de enxergar, galera Tem que dar uma concentrada boa Pra não errar O que ele tá fazendo? Não tô entendendo Então bora Então bora Então bora Agora errei Se eu errei aquela hora Eu errei agora Agora errei feio Slank 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 Tá brabo Tá brabo O Woody Tá mandando Os bonecos Virem pra cama? Será? Ele tá com uma cara diferente Agora Talvez ele tenha ficado Insano Errei umas notinhas de bobeira Nessa música Bora Bora Vamos Vamos Uh Arimaçãozinha Ih Se revoltaram Pegaram O Woody Levaram pra onde, hein? Woody Seu Shoo Não foi perdoado Bom Bora pra música Três Que é um Woody Com a roupa da Jessie E com E com a asa do Do Buzz, né? Não parece ser um brinquedo Será que é uma criança louca? Bora ver, bora ver Ou será que o Andy fez um remendo Com todos os brinquedos? Também pode ser Garfinho Nossa, parece que vai ser boa, hein? Ó, todos os brinquedos mortos em volta Ó, aqui essa velocidade, menino Vamos 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 Porra, música frenética Socorro Bora, 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 galera Bora 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 que dá Não erra assim, Luan Não erra assim, Luan Amassa, garfinho Você vai querer ser um brinquedo, sim Ó, o Buzz Lightyear Duro Duro Parece que usou Coisas Bora Diga bye Bye, bye Não Achei que ia rolar uma referência agora Mas não rolou, não Bora 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 Nossa Bora! Bora! Tá ficando louco, bicho! Bora! 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 Gente! Nossa, você tá muito legal, cara! É empolgante! Ah! Mano, o estilo desse Woody é bizarro, tá? Minimamente bizarro, por assim dizer. Gostei, gostei! É, bora ver o que ainda tem nesse mod. E o que vocês estão achando aí? Estão gostando? Comenta aí pra mim. E comenta aí qual é o seu personagem preferido de Toy Story. Quero saber. Eu sempre gostei muito da... Pico? Daquele do... Os alienígenaizinhos e o Buzz. O garra! Será que o Pico vai bater um x1 com o Woody? O Woody é o tamanho do Pico. O que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo, gente? O peito... Bora! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Minha colha. Interessante. Agora que eu reparei. Então, na verdade, o pico é o tamanho dele. É, se eu errar isso, eu tô lascado. Nossa senhora, eu achei passar a bala. Minha vida. Minha vida. Calma. Calma que dá pra dar certo. Calma. Nossa senhora. Acalme-se. Que skin sana. Deixei passar uma bala. Ele meteu a faca. Aí eu vou ficar bêbado. Calma, calma, calma. Calma. Calma, boy. Olha o filizinho no fundo. Ah, não. Chega. Minha mão tá cansada. Chega. 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 Calma, cara. Que solinho maneiro, hein. Que solinho maneiro. Deixa uma faca passar. Ai. Não. Foi, foi, tranquilo. Tá de boa, tá de boa. Moleca, tá de boa. Sobrevivemos. Se eu tivesse ido atrás do full combo, eu não teria conseguido. Mas a minha mão deu uma cansada. Mas bora pra week 5, bora. Agora esse ulti tá... Nossa senhora, muito feio. Porra. Eu acho que precisava... Bombaria muito se fizesse uma música de Toy Tumor, galera. Eu adoro esse vídeo do Toy Tumor. Será que é esse? Se for, eu ficarei muito feliz. Já vi que não é. Infelizmente. Deram mole, hein, jogo. Deram mole, hein. Perderam uma oportunidade insana. Mas essa música tem 5 minutos. Prepara que vem pedrada, molecada. Esse é o jogo, não é? Esse é o Toy Story XZ. Com certeza. Estilha de televisão. Olha a girlfriend. Linda. Bora. Vamos. Bora. O reloginho bateu. Trocou o background? Vamos. Me distrair total. Alguma coisa aconteceu. Cara. Esse mapa tá muito bacana. O dizinho. Nossa senhora. Abriu a porta do Tinhoso, bichinho. Me intercapitou de vez. Absolute. Diabolical. Absolute atacado. Ah, mano. A gente ficou na hora. Isso que eu errei a nota. Injusta, hein. Bora. 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 Amassa. Absolutinho insano essa música. Vamos. Ah, caramba. Pra que é isso, amigo? A gente jogou. Sempre me enrolei jogando. Jogando Fortnite Blocks. Por causa dessas coisas. Tá ficando vermelhinho o cenário, hein. Sabe quando tá ficando vermelho? Quer dizer, ele tá abrindo a porta dos Coisa Ruins. Absoluto Coisa Ruins. Bora. Ele rodando a cordinha dele. Cara, muito maneiro, hein. Essa música, hein. Parece que eu tô há dois minutos nela. Já foram quatro. Bora. 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 Muito, muito bom, muito, muito bom Que isso, muito, muito bom, galera Muito, muito bom Cinco músicas bem bacanas Bora ver, tem mais Let's Play Forever Out of Here Sweet Dreams No Regrets Perfection E Shut Up Buzz Deve ser a música nova, né Shut Up Buzz É, acho que é essa aqui, bora ver, bora ver, bora ver E tem um troll ali, tem um troll É zoeira A gente poste 3, 2, 1, go Que isso? Parece a cromática do V Silva Vamos? E essa faca na mão do UJ aí, galera? Cheia de ketchup E as caras ali estão intancáveis Eu não tô conseguindo ver tanto Não fui eu, juro Oh my god Quer, me quebrou, me quebrou muito O que é isso, meu Deus? Vamos Mano, essa cara do dude Não sei qual é a pior, mano Bora Dezoeira Neverend Absolute, caralho Olha o buzz lá de baixo Ah, ah Bom, bora ver os game overs, galera Let's play forever É, bora ver pelo último então, né Bora começar pelo final 3, 2, 1, go Oi, oi casado Ele tá aumentando a impressão minha Nossa, meio bizarro, né Vai me assustar Vai me assustar Vai me assustar Não sei se vai me assustar Mas me deu medo 3, 2, 1 Bora ver Out of here Qual é o game over Bora lá Bora lá, bora lá, bora lá Você mexeu com o xerife errado Vai embora e nunca volte E try Sim, sim, sim Vamos retentar É Sweet Dreams O que eu achei a primeira música É a primeira, é a primeira Bora ver 3, 2, 1, go Essa é muito feia Horrorosamente feia Nota 10 No regrets Ele contra o pico Ele com um pedaço de pau na mão 3, 2, 1 Um vacilão Pico Coração Cortadinho Pois tem salada de pico, hein Suspeito falar um negócio desse E só falta perfection, né Depois shut up Shut up E agora, e agora O que vai acontecer com o game over 3, 2, 1, go Com isso Andy vai querer brincar comigo Eu sou o seu garoto Eu sou o Woody Eu sou o perfeito Ele tá falando que ele é perfeito Que agora o Andy vai querer brincar com ele Ele simplesmente pegou pedaço de todos os brinquedos, né Ele acha que assim ele vai conseguir brincar Bizarro Shut up, Buzz Bora ver Física em gen supremacia 3, 2, 1 Só isso Bom, galera Esse foi o mod do Alguma coisa Toys Achei bem maneiro Bem interessante Espero que vocês tenham gostado Eu gostei muito E bora tentar engajar esse vídeo, galera Agora eu tô com o microfone novo Minha voz deve tá bem gostosa de se ouvir Deixa o likezão Tamo juntão E até a próxima Fui Fui